Ele parou o carro pra abastecer, o cara deu mole, ele pediu a maquininha pra apagar, quando o cara destrampou, porque que aquilo ali o pneu, o cara foi, ele trocou, botou a maquininha dele. Era igual. Igual. O cara foi no posto e trocou a maquininha, galera, trocou a maquininha, olha que bizarro. E do posto de gasolina, você viu que gênio o cara fez no Rio há pouco tempo? Não. Ele parou o carro pra abastecer, o cara deu mole, ele pediu a maquininha pra apagar, quando o cara destrampou, porque que aquilo ali o pneu, o cara foi, ele trocou, botou a maquininha dele. Era igual. Igual. E foi embora. Você põe a tua com a tua conta. E foi embora. E o cara... Cara, que bizarro. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca tinha ouvido falar nisso. Não se ligou. Quatro dias depois, 20 mil reais na conta do maluco que trocou a maquininha. Rio de Janeiro, Brian. Os caras estão investidos mesmo, né? Em dar golpe. Rio de Janeiro. Cara, eu nunca tinha ouvido falar nesse golpe. Tem gente aí falando nos comentários que já ouviu falar. Aí a gente começou a pesquisar mais. Olha isso daqui, ó. Trio é preso, suspeito de trocar máquinas de cartão imposto e aplicar golpe de 500 mil contra empresário. Vocês estão entendendo, cara? Eles falaram lá, o Carioca e o Bola, de um golpe de 20 mil. Eu tô falando aqui de um golpe de meio milhão. Olha as maquininhas aqui, ó. Os suspeitos trocavam a máquina de cartão do posto. Quando um cliente efetuava o pagamento, o dinheiro era destinado. Para os criminosos. Olha aí, maquininha. Essa maquininha aqui eu acho que é a do All. Provavelmente é a mesma que o posto tinha, né? Eu entendi como é que é o esquema. Você chegava lá pra pagar o combustível. Você me dá a máquina aí. Aí alguém... Passava uma mulher gostosa, alguma coisa assim. O cara se distraía. Trocava a máquina e morreu a história. Então, meu irmão, quem tem loja, comércio, posto de gasolina, não sei o quê. Cara, é um golpe na boa. Vamos lá. Me digam aí nos comentários. Na escala golpe de 0 a 10, que nota vocês dão pro golpista? Eu acho que é um golpe nota 7,5, 8. De bem dado. Na minha opinião, me digam aí nos comentários. Entendeu? Cara, é... Assustador aqui. Trocava a máquina do posto e tal. Provavelmente é um golpe que tá rolando em vários locais. Pô, e o golpe fácil. Agora, eu também fiquei na dúvida do seguinte. Esse dinheiro tem que ir pra maquininha, né? Essa maquininha tem que estar vinculada a algum banco. CPF, se bem que os caras pegam laranja, né? Pega laranja em algum lugar. A galera tá dando nota 8 pro golpe, né? Tem golpe melhor, né? Que loucura. Que loucura. E é um golpe que é um roubo que o cara não tá com arma, não tá com nada, né? Não corre tanto risco, assim, de vida. Nem de que aconteça nada. Né? É um golpe meio... Porra, eu tô livre. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Tão dizendo aqui que a maquininha é do PagBank. PagBank, né? Bom, a maquininha tem que ser igual a do estabelecimento do cara. Mas... Brasil! Aqui é Brasil, porra. É óbvio que isso é... É a conta de laranja, né?